Família, mais uma vez aqui, eu amo esse filho aqui na minha cara, recebendo o pessoal da Lovehouse, da Love Funk. Aqui é meu filho, meu lindão, aqui é o lindão aqui, minha esposa, aqui é o Dio, o Dio, só que focando, né Dio? Aqui é o Bravo, o Bravo aqui junto, dois vezes, dois vezes vem. Aí as meninas vão tirando a onda, a gente tá jovem. Agora chegou o momento que o casal mais estourado e polêmico vai entrar. Aqui é o moleque bonito da porra, olha que bonita a porra aqui, já fui bonitazinho, olha o outro assim. Esse é meu sobrinho, parcinho, tamo junto. Outro Bravo ali no canto, só escondidinho aí, olha no celular, e aqui é a mamãe, só olhando aqui, olha. É, cuidando, é. É isso aí, pessoal, tudo junto. Peguoso também aqui.